Vocês estão servidos? Vamos tomar um vinho branco? Hum, tá bom. Um vinho branco e comer um queijinho. Hum. Hum, comemorar, né? Afinal de contas, nós começamos aí as condenações dos patriotários, os golpistas. O golpe Tabajara vai tomar 17 anos na cabeça. Porque você tomar cadeia por um golpe, uma tentativa de derrubar o governo, real, é uma coisa. Agora, você tomar 17 anos na cabeça por um golpe Tabajara, onde o ato, onde o ato heróico que você fez foi mostrar a bunda defecando no Palácio do Planalto. Você já imaginou, né? Você sai da cadeia e diz... Vamos entrevistar aqui o homem que tentou derrubar o governo Lula, protegeu a pátria contra o comunismo. O que que o senhor fez? Ah, há 20 anos atrás, eu abri a minha bunda e eu descequei ali no Palácio do Planalto. Hã? Pensou? O veterano, o patriota veterano. Mas o senhor, há 20 anos atrás, quando o senhor fez isso, não existia o comunismo? Não existia. Ah, mas por que que não me avisaram? Eu fui lá defecar e aí o Alexandre de Moraes me enrabou. É degradante. Você vai ser preso por um golpe Tabajara. Aí o seu advogado, do alto da sua sabedoria, confunde o pequeno príncipe com o príncipe do Maquiavel. O que que imaginou, gente? A degradação total. Bom, mas a comemoração não é só por conta disso. Tem mais duas outras coisinhas. O Flávio, olha a inteligência do Flávio. O Flávio Bolsonaro é de uma genialidade, né? Genialidade, não é genialidade, né? Ele percebeu, gente, ele percebeu que as condenações são um alerta pro pai dele, mais do que isso. Ele percebeu que o STF tá procurando o responsável intelectual, o motivador, o cara que é... E ele também percebeu que o STF tá com uma tendência de achar que foi o Bolsonaro. Eu acho fantástico. Eu acho que o Flávio tá disputando com esse advogado dos bolsonaristas a pau a pau. Pau a pau. Eu não digo pau a pau porque... Pau a pau seria se fosse com o Bananinha, né? Porque aí ele chega com o pauzinho dele, né? E... Gente do céu! O Gilmar Mendes, que ele percebeu uma coisa que ele acha que ele... O Gilmar Mendes falou. Então não precisa perceber nada, né? Não precisa perceber nada. O Gilmar Mendes falou, tá faltando um nesse julgamento. Agora, o Brasil todo sabe que tá faltando um. Ninguém tá percebendo, né? Não precisa ser nenhum gênio pra saber que o Bolsonaro passou quatro anos incentivando as pessoas a fazerem alguma besteira. Ele não foi golpista no sentido que ele preparou o golpe porque ele não prepara nada. Ele incentivou o caos. Uma coisa é você preparar um golpe. Outra coisa é você incentivar o caos. O Bolsonaro, ele é criminoso porque ele passou a vida toda dele se acovardando e pondo pessoas pra fazer coisas. E ele empurrou. Os militares também empurraram. Ninguém queria ir lá pegar as pessoas que estavam na frente do quartel. Deixaram lá. O Lula tomou posse e falou, é pra tirar. Ah, presidente, não vamos tirar porque pode ter problema, né? Pode acontecer algum desastre. Tá bom, então não tira agora de noite, mas amanhã cedo tira. Foi essa a ordem do Lula. Aí começa a história da organização do 8 de janeiro. O Bolsonaro percebeu que a coisa ia andar, fugiu pros Estados Unidos, o ministro da justiça dele fugiu pros Estados Unidos e deu no que deu. O chamado golpe tabajara que não é golpe nenhum. É o caos. Quebraram tudo. Só que a intenção, a intenção é que vale aí nesse caso. Porque é como o ministro falou, não se trata de domingo no parque. Ah, eu vou lá e vou ser julgado agora porque quebrei uma cadeira. Não, não. Você quebrou uma cadeira dentro de um quadro de multidão, onde essa multidão estava causando o caos. E esperava que, pra se resolver esse caos, as forças militares viessem a atuar. Essa era a ideia. Não é golpe, mas é o caos. E é um atentado contra a república e contra a democracia, sim. E vão ser julgados pelo crime de multidão. Pronto. É um crime que está no código penal? É. Existe esse crime? Existe. Então nós estamos comemorando mesmo a punição e estamos comemorando também o fato do Alexandre de Moraes ter enrabado. A palavra é esta. Enrabado o outro ministro que usa peruquinha. O evangélico. Agora. O brinde mesmo. Vocês acharam que eu ia esquecer, né? Não vou não. O brinde mesmo é para... É para o amor. O amor. Entre dois... Eu ia falar duas rolas, né? Mas aí o Malafa ia pular com uma... Entre dois pombinhos. Ou duas pombinhas, né? O amor, gente. A gente nunca pode desprezar o amor. Então agora é preciso que o papai Bolsonaro pare de ficar reprimindo e expulsando de casa o Carluxo, né? O Carluxo pagou durante cinco anos e depois foi expulso de casa pela Michelle, pela pericrente. Pagou aí toda... Não, porque o Carluxo é viado, o Carluxo é viado, o Carluxo é viado, o Carluxo é viado. E quem era viado era o Jair Renan. E eu não vou falar gay. E eu não vou falar homossexual. Tá? Por quê? Porque o problema do Bolsonaro está aí. Então ele vai ter que escutar. Tá? Se ele não fosse uma pessoa que tivesse preconceito, se ele não fosse uma pessoa que tivesse fomentado a população contra os homossexuais, se ele não fosse uma pessoa que desse guarida pra gente como Malafaia, cuja igreja é completamente anti-minoria, se ele não fosse, eu até falaria de outra forma. Mas eu vou falar viado, que é exatamente o palavreado que ele entende. É pra ele saber que ele, Bolsonaro, é viado. Tá? Ele não é gay. Ele não é homossexual. Ele é viado. É isso que ele é. Tanto que, né, ele se insurgiu contra o amor do Carluxo, criou problema pro Carluxo, Agora tá aí, o pegador da família não pegava meninas ligadas aos assassinos da Marielle. O pegador da família, na verdade, ficava de quatro e era pegado pelo assessor, que por sua vez trabalhava de graça pra ele. Então agora é bom, é bom que as pessoas, os bolsonaristas principalmente, peguem aquela entrevista do Bolsonaro, dizendo que se ele tivesse um filho que começasse a ficar gayzinho, viadinho, ele dava uns tapas e tudo tava resolvido. Agora eu me pergunto, segundo o Rodrigo Maia, quem deveria tomar uns tapas na infância pra não virar viado era o próprio Bolsonaro, segundo o Rodrigo Maia. E agora, segundo o que nós tivemos hoje de, né, na delegacia, foi que apareceu o namorado que comia o Jair, o Jair Bolsonaro Jr., né, Jair Renan. E agora, como é que fica? Faltou tapas também nesse? Então agora, o problema todo é o seguinte, o Carlos tinha que levar a tapa, o Jair Renan tinha que levar a tapa e o próprio pai, Bolsonaro, tinha que levar a tapa. O mais interessante do Jair Renan é que ele tem o mesmo problema de fala do Jair pai. ele enrola a língua, ele vai falar, ele não consegue falar, ele enrola a língua, né? É muito significativo que os dois tenham o mesmo problema de enrolar a língua, e essa enrolada de língua, ela se intensifica quando eles encontram uma figura mais velha, aparentemente com o ar, com o clima, com assim, a silhueta de um pai. Isso fica visível na hora que o Jair Bolsonaro foi debater com o Lula. Esse problema se acentua nele, dele enrolar a língua, aí ele cai a dentadura pro lado, né? Ele morde a língua e não. E no Jair Renan, esse problema se acentua de uma tal maneira, que basta chegar qualquer figura pra entrevistá-lo que tem alguma postura um pouco mais velha, ele já se enrola todo e não consegue mais falar. Então, é um problema, gente, lá da infância do Bolsonaro. Não é à toa que o Bolsonaro vive tentando reconstruir a infância dele próprio. Até hoje, eu nunca tinha assistido, eu nunca tinha visto, eu vi já pessoas que mentem diante de circunstâncias onde todo mundo tá sabendo que ela tá mentindo e podem desmenti-la. O Bolsonaro é assim, mas só que eu nunca tinha visto isso num cargo de poder. Eu nunca tinha visto isso num cargo de poder. E com o Bolsonaro eu vi, o cara foi no Roda Viva falar que ele ajudou a prender guerrilheiros, quando na verdade nem idade pra isso ele tinha. E aí as pessoas falaram pra ele, mas você, com quantos anos você tinha? Não, ele foi no exterior pra falar que ele tinha lutado contra a guerrilha. Então, ele sempre tentou reconstruir a infância dele. Não é, é muito significativo isso, gente. Muito significativo que ele tenha tentado reconstruir a infância dele. A infância dele tem N problemas e são problemas com o pai. São tão problemas com o pai que é como se ele não tivesse tido um pai com o qual ele pudesse se contrapor. Porque todos nós, todos nós, gente, nós temos uma passagem. Nós temos que nos contrapor à sociedade, nós temos que nos contrapor ao pai, nós temos que nos contrapor à lei, nós temos que nos contrapor a alguma coisa maior que nós. Pra nós podemos, né, testar a nós mesmos e ver se a gente volta. Faz uma volta e se reconstitui pra enfrentar a vida. Em geral, é a escola, é o professor, é o pai, é a sociedade. Alguma coisa na passagem, né, na vida da infância e da juventude, se desloca pra contraposição. O outro deixa de ser um amigo pra ser um oponente. É aquele momento que você volta pra si mesmo, supera essa oponência, né, supera essa oposição, digamos assim, e atravessa. E aí você constitui a sua personalidade. Tem muita gente que não consegue fazer essa travessia. Às vezes, porque não encontra o oponente. E aí passa uma vida toda procurando um oponente. Pode ser o Lula, pode ser o comunismo, pode ser... É a busca de um pai, ou a busca de alguém que diga eu vou te derrotar, cale a boca. E o Bolsonaro não encontrou isso. E ele fica buscando. Só que tem um problema. Essa caracterização dele como um eterno adolescente seria bom que ele não tivesse tido filhos. Mas ele teve filhos. E os filhos encontraram nele um pai problemático. E eles reproduziram esse problema. Cada um à sua maneira. O Flávio roubando. O Bananinha sendo um completo energúmeno. O Carluxo, né, tendo um amor que ele não podia revelar. E o Renan tendo o mesmo problema de fala do pai. E agora a gente descobre que, na verdade, quando ele, Renan, disse que ele namoraria uma petista, se houvesse amor, ele não estava falando de uma petista. Ele estava falando, eu namoraria alguém que vocês da família não aprovam. O que vocês acham? E aí ele recebeu a lambada e recuou. Por quê? Porque era exatamente nesse período que ele estava namorando esse Diego, que era assessor dele. E o Diego disse, né, disse claramente, comi mesmo. Enrabei o Jair. É o amor. Entendeu? Então, cada vez mais, essa hipótese sobre o Bolsonaro está se configurando. como alguém que não conseguiu ultrapassar os rituais que a gente ultrapassa para formar a nossa personalidade. E causou todo esse problema para o Brasil. Pirraçou, pirraçou, pirraçou a lei, pirraçou a ciência. E gerou uma quantidade de pessoas que têm relativamente o mesmo problema, e inclusive o mesmo fracasso, e que se identificam com ele. E que geram uma espécie de partido político. Todo esse problema está se expressando na política através da figura do Bolsonaro ainda. E vai continuar. com todas as consequências horripilantes que a gente já passou, e que a gente pode passar se essa erva daninha não pudesse ser diminuída no Brasil. É isso. Mas, o fato de a gente estar conseguindo punição, e o fato de a gente estar conseguindo mostrar isso, e as pessoas começarem a ter mais clareza sobre isso, nós todos, merecem esse vídeo. E como é que vocês estão de leitura? Pegaram o semi-capitalismo? Não pegaram. Pegaram o introdução à financiarização? Não pegaram. E o subjetividade maquínica? E o República Brasileira de Deodoro Bolsonaro? São quatro, gente. São quatro livros importantes para você fazer a sua, como é que se diz assim? A sua cidadania. Você ter instrumentos para você ser um cidadão. É um começo. É um começo. E eu estou insistindo numa tese aqui, e algumas pessoas já começaram a perceber que eu estou certo. Porque já me escreveram, dizendo, o professor realmente, o senhor falou que eu mais velho, eu entenderia melhor, e eu estou lendo, estou aprendendo mesmo. coisa que eu não imaginava que eu entenderia. É mais velho que é a época do estudo. Daqui a pouco a gente volta. daqui a pouco a gente volta. Obrigado.